Vamos montar ele agora, montar a luz pra ele, montar a vida pra ele, montar a alegria pra ele, montar muita saúde pra ele porque ele merece pra cuidar da sua viagem. Aqui faz de verdade, aqui recebeu pra gente. Seja bem-vindo a essa casa novo, filho. Esse caso sempre foi isso, né? Esse caso é esse caso, é difícil, é isso também, né filho? Então, não é doença de terra que vai divulgar a igreja na casa. Não, enquanto nós tivemos do lado deles, ele não esteve na cama, esse tio, mas esse Jesus, esse foi lá, esse, com a mão, esse cabeça, esse curador, ele tá fazendo curado. Mas o trabalhador foi, dá essa força, essa energia, ele, tudo é, esse, esse vai-tando, esse privado, seja bem-vindo a essa casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.